Aí rapaziada, se inscreve no canal aí do Roberteira, demorou? É nós, tamo junto. Cartão canta mais que MC, enxolotado, em qualquer lugar. Ah, esqueci de fazer mais um dano. Sem dó, sem perdade, quando eu pego a as do mundão, festa de boy, não é de verdade. Os mawaka fazem o varão, como as janelas da buda madrunga me espera, vizinho vai tudo esvistar. E cheiro de viatura dessas mina puto, não para de gritar. Cartão canta mais que MC, enxolotado, em qualquer lugar. Tira as crianças da sala, que nós que cheguei, pro ambiente mudar. Aí WN, aí capela, eles acham que sabem fazer festa. Vou mostrar pra eles o que é festa linda. Aqui só tem bandido, que tá tudo rico. Fechando camarote, gastando voz jovem, que tão no intuito de querer lucrar. Aqui só tem bandido, que tá tudo rico. Fechando camarote, gastando voz jovem, que tão no intuito de querer lucrar. E aí capela. O cara é casado, aí a vida dele é o que? Ele treina na academia, vem com estúdio e volta pra casa. O cara já tem que cuidar mil pra fazer. Olha isso aí, ó. Caralho. É, a vida é doidicinho, né? Eu e o teu guardo, sabe? É uma ocasião especial, irmão. Mas as ocasiões parciais não é toda hora, né, casal? Ainda não fica guardando, guardando os tênis. Quando você não usa e deixa ali no closet, ele vai gastando. Ele cria um bagulho. Só pega as do mudão, festa de boy, né, de verdade. Os maloca fazem o bairrão. Vou mexer nas labuda, madruga, me espera. Vizinho vai ter que escutar. Me cheiro de leatura, que essas mina puta não para de gritar. Cata ou canta, mas que MC enxolotado. Tchau, tchau.